Falo em nome da Federação Catarinense das Associações de Síndrome de Down, que comunga e segue as diretrizes da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Esse decreto corrobora com a segregação escolar de inúmeras pessoas e em nada contribui no respeito à diversidade e na preservação dos direitos humanos. Não se pode retornar ao tempo da exclusão e segregação das pessoas com deficiência aos ambientes exclusivos e excludentes. Entendemos que é preciso avançar no caminho da inclusão. Reafirmamos não ao retrocesso. Clamamos não só pela manutenção das práticas já existentes, mas também pelo seu aperfeiçoamento, ampliação, aporte financeiro e técnico do Estado para que possibilitem a inclusão escolar das pessoas com deficiência na qualidade e efetividade. Adverte-se ainda que a regração de segregadores para a relação ensino-aprendizagem das pessoas com deficiência previsto nesse decreto e em suas consequentes deliberações denota na prática que os principais marcos legais nacionais e internacionais vigentes foram rechaçados. Compreende-se, pois, que os dispositivos legais vigentes não deixam dúvidas de que o direito ao sistema educacional inclusivo com a participação do aluno com deficiência na sala de aula comum na escola regular é de natureza fundamental e único. Afirmamos ainda que a vedação do direito de frequentar a escola regular trará prejuízos ao longo da vida, em especial ao convívio social, às atividades laborais, vida independente, relacionamentos afetivos, causando ainda mais discriminação e segregação. Vale ressaltar que podemos perceber, desde a divulgação do presente decreto, que as famílias, em especial do nosso Valde e Associações, manifestaram grande preocupação que o decreto poderia trazer a seus filhos, causando possível segregação, separação, discriminação, dentre tantos outros prejuízos às pessoas com síndrome de Down e, por consequência, às suas famílias. Deste modo, clamamos para que o referido decreto 10.502 de 2020 seja definitivamente declarado inconstitucional e seja revogado da legislação brasileira. Obrigado.